Com os pés no chão, se perder o foco no ideal acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam acaba sendo só mais um Um lugar ao sol só se alcançar quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Demorou então cê sabe, começo no ataque, vai sair na partida, sua cabeça mais parte Você perder cê parte, então aqui cê vaza, cê sabe cê perdeu então já parte pra casa Demorou agora na pegada, parte minha cabeça e pego um pouco de inteligência emprestada Até porque você tá precisando, cê é burro pra caralho e olha que tá estudando Não é inteligência cê fica no mundo, sua inteligência é tão bosta nem serve pra virar adubro Porque cê sabe aqui no free, inteligência você tem então, rala daqui Tá ligado né meu mano, que tu é massa de manobra, inteligência dele é adubro No meu show cê faz a dobra, fica boladão fazer pra mim Se liga que eu faço no freestyle rapidinho Demorou cê sabe mano, agora não é notório Tô estudando porque se estudar não se concorda com o trajetório Mas tá suave mano, não há mola, tô estudando porque o mundo sempre é uma interna escola Você quer estudar, cê quer ser contraditório Aldeia aqui é rua, volta pro laboratório Agora você fica com asma, mas eu sou emicida, laboratório fantasma Laboratório cê sabe aqui no caminho, no caso é fantasma e eu que sou o prenatinho E hoje você morre, a que cê acusou Foi dar meu sonho e hoje eu viro seu braço Falou de fantasma, eu vou mandar na improvisada Laboratório fantasma, fantasminha camarada Não adianta na pegada, é por isso que eu faço ver, mas sempre rima improvisada Demorou cê saber dessa legis Acabou, 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 acabou Tô moscando hein Cê é louco Barulho para o Imperatinho Para Cris de Leozinho 1x0 Cris de Leozinho, termina o começo Cê tá ligado meu mano, essa daqui que é minha vez Você veio com a pena, até lembrei de xadrez Mano, você tá ligado que eu te mato E mano, agora você é o vacilão Você gosta de xadrez, então eu te dou um pico e você vai dar um peão Ah, eu sou camarada e cê sumiu Me desfaço de camarada, eu te matava sangue frio Cê sabe né tio, nesse improvisado Assim eu não sou camarada e cê fica de lá Vai me matar sangue frio menor, deixa de ser escroto Cê falou que é fantasma, fantasma nem tem como Como é que vai ter sangue bombeando se não tem o coração Tô precisando estudar seu vacilão Demorou então cê sabe que, aqui no fim é camarada Eu sou rico, porque nós também somos camarada e não somos camarim Basta suas, meu mano, agora que você é uma fusão É fantasma, só que agora cê conhece a realmente invocação Você falou que você é um rico, ei Eu sei que aqui é meu costume Você não é ponta de lança, só porque curte lança perfume Então, ó, sai da minha frente, moleque É cabra da peste, quer falar de sangue frio? Eu sou mais gelado que o pico do monte, verejo Ah, sim, cê tá ligado meu barulho, cê tá ligado meu meu 15, gosteiro Tá ligado meu 15, meu 15, você tá ligado meu 15 Eu sinto a perder, não sabe É, pra ter sido maravilhoso improvisado Você cala a ponta que eu sou contáforo Ih, antes da que eu sinto o meu, cara Fala eu rapidão, meu namor Calma Cê cê é um fantasma, camarada Hoje ouviu atormentar sua alma Porra se ligando, mano, com o chapéu de palha E sabe que sua dupla hoje não vence na batalha Você quer atormentar, tá ligado malo que é, na moral Faz o que há um tormento pra quem já passou Pelo juiz, o final Vai tá suave, meu mano, cê quer falar Divide de referência, aqui se prepara É turístico porque hoje eu acho um Grand Canyon na sua cara. Vamos ver essa batalha, faça palmas. Barulho para cima do Cris e Leozinho. Bernardinho e... Barulho para Leozinho e Cris. Bernardinho e Au. 2 a 0, família.